Gente, continuando Hatchet e Clank Vamos para Para cá, Planeta Selox Planeta Selox Olá, Ratchet Eu sei que você me seguiu Você sabe quando a Nef e eu saímos aqui Essa cidade estava cheia de pessoas As pessoas que não entendiam o que é que é que cresceram em casa Eles tinham mamães e pais que cuidavam por eles Tudo que nós tínhamos era o outro Mas isso vai mudar em breve Você acha que ela precisa trazer isso aqui? Se a Vendra é determinada para conseguir o todo o setor evacuado Eu acredito que ela está capaz de tudo Nós temos que encontrar ela Vamos lá por aqui Isso é uma mensagem gravada do Mayor Gumbelbrick A evacuação do sector agora está em progresso Por favor, coloque seus alunos e vacate para o planeta nele O primeiro planeta não haram E a última vai ajudar Por favor, turn on o sistema de defesa de defesa de defesa Obrigado! E não esqueça de sair Esta deve ser a estaciona de Gran Trains. Todo mundo está ficando em um momento. Vamos ver se podemos acelerar essa carreira. O que a gente acha? Mais uma peça rindo? Ei, eu encontrei outra parte do Rhino! Bom de fazer! Esses planos são muito perigos para deixar o lion em torno da galáxia. Veja para seis mais. Parece que você tem o suficiente Raritanium para um upgrade! Vamos lá pegar um negócio aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja um ghost! Não tentas atentar para descanso. Cases são? Não é exatamente tão atoroso queza, e não é equivocada. Muito obrigado! Está muito bem, galera! Não se esqueça de não usar o Bambuque. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ratchet, não, 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 não. Vamos lá, passando por aqui, andando, subindo, agora de cabeça pra baixo, upside down, pra cá, yes. Ok, corra do dropsh... A 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 Jovem... Como difícil é que tira uma pessoa? Lombax, o que eu te pago? Você é o que? E você é o que você que você tem? Que isso é o que você tem? Tchau, tchau. 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 Oh. A CIDADE NO BRASIL 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 BLOOD